Inspirados em você, apresentamos o micro-ondas Consul 32 litros, que chegou para completar a sua cozinha com mais praticidade. Ele tem soluções bem pensadas para a sua casa. Quer ver? Para simplificar a sua vida na cozinha, o menu Descongelar agiliza o preparo de receitas com apenas um toque, sem fazer sujeira. Com um ajuste fácil de potência, você escolhe a potência ideal para cada tipo de preparo de uma forma prática. E tem mais! A função Tira o Dor elimina aquele cheiro de comida que costumava ficar no micro-ondas. Nada mais gostoso do que descomplicar a vida e deixar sua cozinha ainda mais bonita. Disponível nas versões espelhado e branco. Micro-ondas Consul 32 litros. Consul. Ah, bem pensado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Atenção e Legendas Pedro Negri Obrigado.